Leia nesta terça-feira na Gazeta do Sul. Polícia investiga as causas do incêndio na empresa Tecnigem em Santa Cruz do Sul. A polêmica do vai e vem nas obras do Acesso Grásio. Depois do julgamento no Supremo Tribunal Federal, lei da ficha limpa volta a ser discutida em Santa Cruz do Sul. E no Mix, o caderno de cultura da Gazeta do Sul, toda a repercussão da entrega do Oscar. Leia estas e outras notícias no Jornal Impresso ou nas versões digitais da Gazeta do Sul.